... ... ... ... ... ... Fala galera! Aqui quem fala é o Peck. Começando aqui mais um video de Half-Life 2 junto com o Moço Mike... Fala Moço Mike Tô doido. Você tá doida essa gata, tá doida? Tô bom pra tocar estreia agora Prendi num dia só Mas então, pessoal A gente tá aqui num episódio de Half-Life Como vocês sabem, é uma série Caramba, o carro tá bugando lá Uma série bem legal E antes a gente queria falar uma coisa Eu não sei se vocês sabem Mas nesses últimos tempos Várias pessoas se inscreveram no nosso canal E eu não sei se vocês sabem mesmo Mas a gente tem uma parceria com a Chip Art O canal da Chip Art Com o outro canal, com a tua loja A Chip Art vai tá na descrição do vídeo E o computador que eu uso E uma grande parte do computador Que é a do Mike É a maior parte do computador É a placa de vídeo E a memória RAM E o HD É do computador Shume Edition Que é um computador Que também vai tá na descrição do vídeo Que é um computador que o Mike também usa Então você pode ir lá ver o preço Pode ir lá caso você queira Comprar um computador que roda jogos Roda muito bem Vocês podem ver pelos vídeos Que eu gravo e tudo mais E vai tá então Na descrição do vídeo O canal da Chip Art E moço, vamos botar uma meta Pro Half-Life Porque Sei lá, vamos ver qual meta Porque, porque tipo Tem muita gente gostando da série E muita gente Tipo, que vê a série de Minecraft E não tá vendo, tá ligado? Sim, então E aí tipo Você tem que ver esse trem Porque tá geral gostando mesmo Quem tá Começou a acompanhar a série E o trem tá bom Sim, se você Tá começando o jogo também Acho que em mais uns 4 episódios 5 a gente zera o jogo E aí vai pro Caso vocês queiram A gente vai pro Half-Life Episódio 1 Que é a continuação E daí também tem o episódio 2, né? E daí a gente vai pro 3 Se for lançado Esse é o meu irmão Isso, é bom? É pra estacionar o carro, moço Não é? É Eu estaciono Você estaciona Eu Não Eu vou estacionar isso aí Eu vou estacionar isso aí primeiro Vamos ter que Como assim Eu vou parar no lugar Ele falou que a gente vai ter que ir a pé agora Que a gente vai ter que passar pela prisão Daí a gente vai ter que ir disfarçado, sabe? Tipo uma prisão Ó, tá vendo aqueles aviões que dropa os cara? Os dropships Que trem? Ah lá lá Que trem? Ai droga A gente vai ter que proteger então? Acho que sim A gente pode subir no farol Bora subir no farol Bora lá Bora subir nesse trem Ou pode Ou quer dizer não pode Pode Cenário bonito Posso morar nesse farol? Sabe por quê? Meu tio já mora aqui Vou deixar isso que sobe Como assim? Não faz sentido, moço Posso subir então Eu tô subindo também Mas será que a gente vai se ferrar, na verdade? Vai ferrar os caras? Vai nada Ele sabe atirar também Tenho certeza, moço Normalmente NPC só Fica vivo Mas não mata ninguém também, não Não, 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 não Você tá falando mal do meu irmão? É seu irmão e some? Nossa, Mike Ó os caras Segura a Z, segura a Z pra você ver Começou a musicona Bem baixinho mesmo Com palma aqui, ó Nossa Matei um homem Vai moço, vamo lá Vamo lá Você vai descer, estra aí? Você vai descer, estra aí? Nossa, matei um homem Moço, eu vou descer Ficar esperando essa porta Ai, droga Nossa, você quebrou o vidro Vê que você tá subindo aqui? Você tá subindo aqui Você vai ficar em cima? Sim Tô pegando um Peguei dois já Certo, você matou os caras Mike, o bichão tá vindo despejar mais homem Isso aqui se tipo Foi tipo, vamos supor É... Não, mas se for tipo A gente só liga o farol E os monstos vão embora Será que tem isso? Tem não Ai, meu Deus Nossa, matei um monstos Matei ninguém? Moço, vem cá MD, tô aqui embaixo Tá mais emocionante Eu tô tentando pegar os caras de cima Também tá bom aqui Pegando os homens Matas por tudo Carga o carro Que atira, Mike O avião que é carro? Não, o avião que atira Tô descendo Cadê você? Você tá no último andar? Tô lá embaixo Ai, meu Deus Vou morrer Me dá um sangue, véi Tá descendo Tô descendo Ah, os caras tão aí Juntos com você? Tem uma formiga subindo minha mão Na vida real ou no jogo? Na vida real Ai, o moço morreu Nossa Aqui atira nesse trem Esse não vai despejar esse trem Aqui na nossa frente? Vai não Eu não tenho coragem? Ah, eu vou até atrás desse trem Vou despejar Ah, eu não caí O que que aconteceu? Eu fui tentar entrar lá dentro Deu certo, não? Não Nossa, os caras tão infinito, ué MD Ei, tia Abre essa porta não, tia Ué, esse cara é você É seu time mesmo O time não morreu Qual que é o seu homem? Não, não O seu time morreu? Ah, não O nome dele é... O que é o nome dele? Moço, a gente não falou a meta de joinha Mas tudo bem A meta de joinha vai ser um bilhão Nossa, mas tem muita gente Agora vai ter que pegar aquela bazucona Vão subir nesse trem Moço, eu vou subir lá pra atirar nesse trem Aquele negócio que atira Tá aí, aquele helicóptero Tá Tô tentando proteger aqui o máximo possível O cara que está atacando aqui em cima Droga Vai, vai, vamo lá, vamo lá, vamo lá Nossa, meu Deus Soba aqui, moço Peguei, peguei Cheirei Não, morri Morri, morri Droga, não dá Tá muito difícil, Mike Vou desrebentar esse trem Tô destruindo o avião Ah, me dei Recorre, recorre Tem gente subindo, Mike Tem muita gente subindo Nossa Vai, vai, vai Eu protejo eles Eu protejo você Dos caras subindo Se você avisa, hein Nossa Nossa Tô levando tiro pela janela Ué, ué, ué Deixa aqui, Mike Me dei, me dei Tá muito difícil Tem muito cara subindo Tem muito cara subindo O que aconteceu esse helicóptero? Você não destrói? Destrui, destrui, destrui Eu não destrui não Nossa Você vai conseguir Você me fala, hein Tô matando Nossa, eu matei um cara Meu Deus Mike, 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 Mike Mike, Mike Mike, Mike Subiu um monte, Mike Mike, desce Preciso da sua ajuda Ai, meu Deus Ai, vou morrer Matei Matei, matei, matei Essa granada foi você que tacou? Foi Não Que susto Corrou, a mulher falou fantástico Destrui, destrui o helicóptero Só Só bala o menos Não tem Merda Eu achando que tem alguém lá embaixo Eu desço correndo Tem Tem um mexicano Mexicano Eu vou seguir esse mexicano O que ele tá fazendo aqui embaixo? Desce, desce Mike, desce no andar de subsolo aqui do coisa Vem conversar Vem conversar com o senhor Inglésias Senhor Inglésias Ele abriu a porta Senhor Inglésias Ariba Ariba, muchacho Vamos lá O senhor Inglésias Ele é gente fina, né? Senhor Inglésias Ele vai junto com a gente não, Mike? Vou ter que cantar uma música Pro senhor Inglésias Canta Senhor Inglésias Eu te amo Pronto Pronto Eu vou terminar a minha vida Foi E eu tomei um copo d'água Nossa, nossa Aqui, aqui, aqui Em prol dele Mike, 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 Mike Pula Pula Nossa, meu jogo Acabou bem na hora do pulo Mas aí eu pulei Nossa, senhor Inglésias Construiu isso aqui pra nós? Moço, mexicano Faz o trem bom Beleza, moço A gente até agora Tem que continuar essa parte A parte é bom Olha que tu é bonito Olha só Mas, Mike, eu tenho uma dúvida Eles atacaram a base Ou atacaram a gente? Porque ainda tão procurando a gente Não dão? Acho que atacar a base é a gente Só porque pra gente atrai perigo É, realmente Todo lugar que a gente passa Que que é isso, véi? Ficou pra gente Ficou pra gente ficar nas pedras Se não pisar na areia Porque me deixa os aliens Ai, me dei Salve, gente Vai, mano Salve, salve Não é pra pisar na areia? Como que nem faz nesses pedras? Não Como que nem faz nesses pedras? Não Homem Nós estamos indo para o campão de Portigão Esperando pegar um pouco de bugbaits De essas coisas e deixar a gente Nós vamos nos separar Nós vamos nos separar No acampamento de Portigão Portigão é aquele bicho um olho, sabe? Eles selharam a raça humana Pra lutar contra os Combines Ah, os do Distrito 9? É Os Combines são Ou são esses véi que vem tirar na gente? Eles não são humanos? Acho que não, hein? Nossa, que bizarro Ou será que são? Isso é difícil, moço Vou cair no trem Nossa, sou bom Sou bom Essa parte eu fui bom Ai, me dei Caca, caí no trem Não é pra pisar na areia, não, pessoal Lembrando Que esse bicho não aparece Isso é bom Nossa, essa parte aqui é difícil, hein Mas é muito bicho Ai É por aqui, Mike? Sem certeza? Não é pelo outro lado, não? Vou pisar aqui nesse trem Ah, escorreguei, não Tanto que eu sou o equilibrista, ó Sou aquele homem lá Que faz o equilibrismo Circo de Soles Exatamente Nossa, o meu sonho é ver o Circo de Soles O que a gente vai fazer agora, Mike? A gente vai forçar o peso aqui Pra pular no trem lá Vamos, dois, três Tô pequeno esse trem Muito pequeno esse trem Droga Meus bichos não aparecem, né Eles entendem? Nossa, essa dificuldade A gente tem que pegar algum Ah, tem tijolo aqui Não tem que pegar um tijolo? Pode ser também Você é doido, né? Eu gosto de fazer o terra Deixa eu pegar esse aqui Agora tá certo, Mike? Acho que tá Vamos lá no mar Aí, boa Minha casa? Ué, sua casa? Você quer encontrar? Será que? Será que? Não 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 Eu ia esperar encontrar um trem nessa casa Aposto a essas caixas E foi que a porta Traz essas caixas Moço, moço, olha pra mim Olha pra mim nesse mar Que bonito Olha só Olha só Que local bonito Lugar bonito, né? Sente Sente que lugar bonito Pra morar Moço, eu acho que a gente deveria levar a Stefano No local desse Tá vendo aqui a caixa ali? A Stefano, o fã dela Foi isso aqui Moço, para e observa isso aí Para e observa esse negócio Pra eu filmar você observando essa natureza Na beirada Que lindo Você nem tá olhando nesse trem Tem que tocar uma música sobre o trem Você tá olhando por ti Você é muito vesgo, Mike Tipo, pra caramba E agora? E como que eu te saio desse negócio? Queria me vir pra cá Bora fazer um negócio até ali, ó Tô subindo que é trem Não dá, Mike Ah, escorreguei Me dei Moço, segura esse trem Antes que eu morro Ah, eu vou morrer Cai, cai mesmo Cai mesmo E agora? E agora, Mike? Ah, tem um lugar pra subir Ah, consegui Ah, Mike Por que você caiu e eu me ferro? Não cai, não Me carrega Ah, eu caí De novo, quando eu te salvei Eu subi Eu subi pra ele Aquela hora Cê é bala, hein? Cê é bala Deixa esse trem pra lá, meu amor Cê é bala, mano Esse negócio é infinito, Mike É, quando pisar na areia Atira na bunda Deus que dá mais dano Nesses trem Olha lá, Mike Tem várias casas aqui Olha, tem um negócio lá Que deixa isso pra trás Mike, da onde veio esse? Sim, não sei não, hein Vamos levar agora Como é que eu vou atravessar esse corco Aprende, ó Tá manhando? Tá manhando? Tô Será que eu vou? Tô Como é que aqui tem coisa? Descobri, descobri Tá vendo isso aqui? Pedação madeira Não deu certo, não Meu plano não funcionou Isso aqui, ó Ai, me dei Cê tá aqui toda hora, Mike Não, mano, não tem quando eu passar isso aí Mike, eu tive uma ideia Que? Ó Ai, 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 ai Ai Já tive uma ideia Vamos ficar atirando nesse tocão Onde que esse tocão vai parar? Ah, droga Ó, a gente tem que pegar isso aí correndo aqui E a gente chega aqui do lado E aqui Pula Pulei Dá sacanagem? Cheguei nesse trem Por que eu fiz a parte mais difícil? Cê é ruim? Só barro Droga Esse bicho é muito chato Medendo Não aguenta esse trem não Bate ele, moço Senão ele vai matar Nossa, esse bicho é chato Aí, eu vou Peguei Mas não Pera um pouquinho Para um pouquinho Ah, pera aí Música Você quer trem? 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 Vamos embora Você quer trem? Pega vamos ver se ele só que faz o plano da parte que sim o seu palco é ruim este ano de crescer o mundo estranho da volta ao mundo a nossa nota se caíca e tomada uma bagunça essa casinha aqui ó vim vim estímulo são mais esteja finista é só chamar que nem me derrubou o preto do lugar ai meu deus tem como salvar não se socorro com estefano o setor que é para ajudar a estefano a minha destração voto ative esse trem, vai naquele trem, corre naquele trem, ative estefano ative estefano estefano ativou sente estragado sente sacanagem estragado olha aqui que ativa um cordãozão ali como assim? é nessa casa que ativa droga mais que vamo vamo aqui o gerador atire assim funcionou? ta funcionando? estou sonando estou correndo estou correndo tinha até a cadeira para sentar vou sentar aqui em cima olha eles vai lá estefano vai brincar com seus amigos com que você vai pegar estefano agora? olha ela que vem a mim eu não vou até ela não é o amor o que tem que fazer agora? não sei pegou que eu não abandono a estefano mesmo vocês veem vocês veem vocês veem eu tenho que subir ali a estefano falou para mim que é ali taca ela para eu sentir onde é meu deus o 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 também tem isso que isso o 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